Bom dia, bom dia, bom dia com alegria! Olá! Hoje eu vim mostrar pra vocês no nosso Retorno 2022 a nossa querida Fantochinha! Te quero aqui com a gente, né Fantochinha? Isso! O que que você vai contar pra essas moças, pra essas feiticeiras de plantão, Fantochinha? Você vai contar primeiro que a gente está de volta e que a gente volta com tudo em 2022! Que maravilha ter vocês aqui! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas no nosso Retorno! A gente quer te convidar pra fazer aquelas roupinhas muito lindas com acabamento especial, né Fantochinha? Uhul! Sejam bem-vindas nossas feiticeiras de plantão, é isso aí! E pra você que gosta de estar com a gente, que gosta do nosso programa Feitiços com Maracouto, nós estamos de volta! Sejam bem-vindas minhas feiticeiras, meus feiticeiros! Eu estava de férias, nossa! Eu estava de férias, mas eu estava com muita, muita, muita saudade! Foram as férias para descansar a cabeça, mas não foi para esquecer de vocês? Nós ficamos produzindo coisas muito lindas em off! E aqui a gente veio mostrar pra você o que que a gente andou fazendo por aí! Dá lá bom dia para as meninas, Dona Sílvia! Bom dia, bom dia! Vamos Bom dia, disse! Está bronzeada e bonitona! Ainda bem! Beijos e feitiços! Que bom dia, quanta saudade! Pois, pois, né Sílvia? Pois, pois, com essas meninas! O que que nós estamos aqui? Para você que está me assistindo agora, nós queremos te convidar para construir comigo e com a Sílvia e com todos os nossos feitiços, para você construir esta linda fantochinha, para iluminar os seus dias, para conversar com você, para abraçar! Não é mesmo, fantochinha? Esta daqui é a fantochinha da feitiço de pano e eu quero te convidar a construir esta bonequinha muito linda junto com a gente em Feitiços com Maracouto. Na próxima terça-feira, às 10h30, a gente volta para construir esta bonequinha. E você que está aí me assistindo agora, terá a chance de ganhar este lindo projetinho digital de presente. Para isso, é importante que você se cadastre no Clube da Fantochinha! Então, aqui no Facebook e no YouTube, na descrição desse vídeo, você encontra o link para ter o seu projeto digital de presente. Mas fique atento, porque esse projeto, ele terá a gratuidade somente até terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, às 8 horas da manhã. Então, corre lá e clica no link e garanta, faça sua inscrição ali para o Clube da Fantochinha e garanta o seu projetinho! E para você que está aí me assistindo no Instagram, ali no link da bio, você vai ter o seu link para tocar naquele link e adquirir também o seu projetinho. E daqui a pouco, aqui nos stories, né, eu vou postar este link para você também poder estar com a gente. Mas corre, porque hoje é sexta-feira e você terá hoje, sábado, domingo e segunda, né, para poder pegar o seu projeto. Né, Fantochinha? Vem comigo! Silvia, dá bom dia para essas meninas que eu não estou vendo ali, você bloqueou os comentários só para você responder, Silvia. Manda abraço! Tem a Rita Bison dando oi, a Angela Moreira dando oi, as meninas estão com saudades, da Vivi Nomada também dando bom dia, Elia Aparecida, bom dia, bom dia. Aí lembrando, as meninas, então, gente, tem que fazer a inscrição para ganhar o projeto, tá? Quem alguma vez já fez algum tipo de inscrição com a frente? Quem já é cadastrado, já ganha. É, mas tem que entrar igual, né? Quem se cadastrou em algum, vai ver que vai fazer o cadastro e já vai aparecer lá o botão para você baixar o projeto. E quem nunca fez o cadastro? Quem nunca fez o cadastro, gente, tem que fazer a confirmação. A confirmação. Então, você faz a inscrição, vai lá no seu e-mail, naquele e-mail que você cadastrou, tá? Procura lá o e-mail da Feitiços de Pano e aí confirma. Se você não confirmar, você não vai receber o botão lá para baixar o PDF, tá? Então, fica esperto, fica esperto, vai lá, já pega seu molde super especial, com aquela edição super especial para você, que é uma feiticeira de plantão. E vamos tirar outra dúvida. Então, para quem está no Instagram, link na bio, tá? E eu vou colocar o link nos stories também. Isso, mas nesse momento está na bio. Para quem está no Facebook, o link está na descrição do vídeo, tá? Pois, pois. E quem estará no YouTube, que a gente vai levar esse vídeo para o YouTube, também ficará na descrição do vídeo. Lembrando que, meninas, a gratuidade é só para quem se inscrever, né? Para quem colocar o seu nome no e-mail até terça, às oito da manhã. Sílvia, e vamos explicar por que a gratuidade do projeto é só até antes do programa. Quer dizer, até às oito horas da manhã. Porque só vai ter acesso a este projetinho da fantochinha gratuito, quem é uma feiticeira de plantão. E quem é uma feiticeira de plantão, tá ligado aqui, né, Sílvia? Tá ligado no nosso retorno. Então, corre lá e faça logo a sua inscrição para já receber o seu projetinho. Dá um bom dia para a Jô Artesanato, para a Iléia Rabelo, para a Edila Lúcia, Lidina, que é bom dia, Lúcia Helena, Sione, bom dia. Sione, assim que é visto, dando bom dia também, saudade. Sônia, que saudade das minhas feiticeiras foram quase 20 dias desaparecidas. Beijos, beijos e carinhosamente nós recebemos todas as mensagens e respondemos todas as mensagens, né, Sílvia? Para dizer que a gente estava bem, que a gente estava sumidinha e que a gente ia voltar. Né, ó, aqui ó, a fantochinha vai lá, corre lá, corre lá e garante seu projeto digital da fantochinha. Dando bom dia aqui a Benevides, dona Benevides, muito bom dia. Dando bom dia também para Inês Castro, para a Mel Freitas e para a Vera Santos. E agora vamos falar um pouquinho daquele sucesso total, que é o nosso aumento de portfólio, aumento de ideias para você que é apaixonada e apaixonado pelas bonecas de pano. Então, olha só, a Leonora, você já conhece, ela já foi lançada, ela faz parte da nossa coleção Minha Boneca. Aqui está a nossa Leonora, e olha só o que a gente aprontou para te mostrar, uhul! Eu vou mostrar aqui para vocês a nossa Leonora Moreninha, olha que linda! Sílvia, faz um print aí, Sílvia! Olha só! Isso, já fez, tá bom! Olha aqui! Posso dar um oi para as meninas do Instagram aqui? Sim, sim! Oi, Limpadilha, dando um oi, dando saudades. E a Ciciara também, botando aqui, bom dia, lindeza! Bom dia, bom dia, bom dia, tá chegando agora? Corre na descrição do vídeo e garanta o seu projeto da Fantachinha! Vamos ver aqui, ó, a Suellen também, dando bom dia, que bom que vocês estão de volta aqui no Facebook. Uhul! E a Elisângela Angélica também. Nelly, dando bom dia e a Jelide, que a Lorena dela tá quase pronta. Opa! Então, nós temos aqui a nossa Lorena, aqui, e ela faz parte da coleção Minha Boneca. Leonora! Leonora! Ai, meu Deus! A gente mudou e as meninas tão mudando o nome junto. É Leonora, fica esperto, viu? Sílvia, ainda bem que você fez a correção. Bom, então, com relação à Leonora, já tá ali, né? Vocês podem acessar este curso digital maravilhoso e começar a sua coleção. E lembrando que no dia 24 de fevereiro deste mês, na quinta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos o lançamento de Jéssica. Jéssica é a segunda boneca de nossa coleção. Lembrando que pra você que adquirir ou que já adquiriu o curso de Leonora, você terá um crédito, um desconto para adquirir o curso da Jéssica, né? Mas não se preocupe, porque nós estaremos postando também o nosso convite muito especial para você fazer parte da nossa festa, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a outra boneca que nós fizemos, né, Fantochinha? Dona Aline, dá um tempo que eu vou verificar aqui o que pode ter acontecido. O que, Silvio? Tá dando erro? A Aline disse que ela clicou no botão pra pegar, mas que não tava funcionando. Minicon! Vamos conferir, será que eu postei o link errado, Silvia? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Mas é bom que já tem gente testando. A gente fez o teste, mas às vezes... A gente vai voltar às 5 também hoje pra avisar, então... Às 5 horas, nós vamos estar de volta. Porque agora a gente quer entrar toda hora, né, Silvia? A gente ficou de sumidinho, né? E agora, gente... Eu vou dar um teste aqui, eu. Bom, olha só o charme, gente, que ficou o macacão. Olha só a combinação de cores, né? Que eu já ensinei pra vocês um pouquinho como que a gente faz a combinação de cores. Que fazendo uma combinação top dos nossos tecidos é muito importante pra gente obter um resultado. Vai lá, Fantochinha! Cumprimenta quem tá chegando agora! Uhul! Uhul! Palmas, palmas, palmas! E beijos e feitiços! E agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez nas férias. Que é a Jéssica, a outra Jéssica, certo? Fantochinha, você tá me cansando. Fantochinha tá me cansando aqui, ó. Opa, 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 opa! A mão tá ocupada pela Fantochinha, né? E aqui nós vamos mostrar pra vocês a nossa Jéssica. A nossa Jéssica. Deixa eu sentar que é muita boneca aqui na minha volta. Nós mudamos o cenário aqui, gente. Olha quem tá agarrando a outra pelo pescoço aqui, Silvia. Ai, meu Deus, a confusão que agarrou pelo pescoço. Jesus! Olha lá, agarrou pelo pescoço aqui, gente. Agarra lá a boneca aqui, ó. Aqui, ó, agarrando a outra pelo pescoço. Fantochinha é demais essa Fantochinha, né? Então, aqui nós temos, né, vixe, muita coisa. Que eu tô ficando sem reflexo, porque pra segurar essas bonecas todas, dá a nossa Fantochinha aqui. Uhul! Testou aí o link, Silvia? Sim, ele tá com erro mesmo. Por quê? Eu tô tentando ver o que eu consigo fazer, tá? Meninas, dei um minutinho, a Mara vai conversando com vocês. Eu já vou resolver, tá bom? Aí ele foi, é, é, vambora. Você vai consertar o link, depois você posta o link certo ali. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só, gente. Pra quem não conhece ainda, essa daqui é a Jéssica. Arruma aí o cabelo, arruma aí o chapéu. Olha lá, olha como a Fantochinha é carinha. Olha como a Fantochinha, olha, Silvia, como ela é carinhosa. Olha, olha. Ajeitando o chapéu da outra, meu Deus do céu. Olha aqui, então nós temos aqui a nossa querida Jéssica, que eu já apresentei pra vocês. Jéssica é muito especial. A ideia da nossa nova coleção, da coleção Minha Boneca, é que a cada boneca nós vamos estar ensinando pra você uma técnica diferenciada de todas as bonecas que você já fez. Sendo assim, você vai ter durante o ano de 2022 uma coleção, a coleção Minha Boneca. Então serão técnicas, detalhes, sempre com um acabamento super especial. E a Silvia não está respondendo o povo, porque ela está ali ajeitando o link. Tô resolvendo, tô resolvendo, gente. Oba! Oba! Então, olha só a Jéssica que a gente fez nas férias. Ah, não só a Jéssica, mas tem outras bonecas também que vocês vão conhecer lá no nosso lançamento, que é no dia 24 de fevereiro. Anota aí na sua agenda. Quinta-feira, dia 24 de fevereiro, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós vamos ter festa. E com surpresas, é claro. E agora nós vamos pegar aqui a outra Jéssica que a gente fez nas férias. Vem cá, Jéssica. Olha aqui a nossa outra Jéssica. Olha o charme que ficou. Gente, olha lá. Palmas para ela. E aí? Vai pegar o seu projetinho na hora que a Silvia ajeitar este link. Né? Bom dia para todas as minhas... Bom dia, bom dia, bom dia, gente. A Silvia está atrapalhada. Sabrina, Claudina, Ronda, Sueli, Sabrina, Amanda, Valmira, Maria de Lourdes, Marcilene, Bina. Todas que chegaram agora, um super bom dia. Fantochinha, vou tirar aqui, gente, a fantochinha. Você coloca a sua mão dentro da boneca. Ela tem um espaço para você colocar os seus dedos e assim você dá vida e movimento para a sua boneca. Ela usa um chapéu, é claro, aquele chapéu dupla face que a gente adora fazer. Ela usa o seu vestidinho e a sua bata, que é o seu aventalzinho, que aqui você pode decorar e bordar do jeito que você quiser. Este aventalzinho bata, ele fica muito fofo, muito lindo. E vocês vão ver na modelagem que ele é feito com um acabamento especial e que você pode usar este aventalzinho para outras bonecas. Para as meninas que estão conosco, liga, Dona, link resolvido e testado. Link resolvido? Qual era o pó do link? Alguém não colocou o link no lugar. Coloquei o quê? Estava em branco. Ah, mas eu mandei colar. O quadradinho lá estava em branco. Que quadradinho? Onde a gente põe o link. Que link? Como quadradinho? Não entendi. O PDF não estava lá. Ah, você entrou na página de vendas e colocou o link da boneca. É, tinha esses cafés de úcido. Ele voou, mas eu já tinha feito. Você entrou na página? Entrei, salvei. Gente, mas eu tinha testado isso ontem, filho. Meia-noite, Joe estava a testar. Eu acho que tu estava testando em sonhos. Nossa, porque eu sonhei com o meu retorno mesmo, hein, gente? Bom, então vamos lá. Quem está fazendo a lida para a Ali, para eles... Para quem já está acabando... É, então, lembrando que o link, ele se encontra na descrição do vídeo do Facebook, do vídeo do YouTube, e aqui no Instagram, ele se encontra postado ali no link da bio. Mas lembre-se, a gratuidade deste projeto é somente até terça-feira, dia 15 de fevereiro, de 20 e 22, às 8 horas, né? É. Durante a nossa aula, que vai acontecer no nosso programa Feitiços Comara Couto, este projeto, ele estará à venda no nosso site. E o valor será, mas é um valor muito pequeno, né, Silvia? De apenas 15 reais. Não perde a chance, né? Não perde a chance. A gratuidade deste projeto é dada para você, que está assistindo este vídeo agora, dentro do prazo. Porque para você, que está com a gente, eu já sei que você é uma feiticeira de plantão. E os nossos presentes, eles vão ser direcionados para as feiticeiras de plantão. Então, fique ligado aqui com a gente, né, Silvia? Gente, pode testar lá. Pode testar. Já vi no teste aqui também, deu certo. Vamos lá. Ah, ele já botou aqui, ó, deu certo. Deu certo. Peguei, obrigada. Olha o carinho da nossa modelagem, que a Ali gosta. A Ali é a nossa parceira, né, Ali? A Ali fala, vai lá e espia o capricho de nosso designer. Consegui. Uhul, as meninas já estão conseguindo. A Sabrina disse que ela é professora de educação infantil e que ela vai gostar muito de aprender. De aprender a fantochinha. Top, 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 top. E olha só, aqui nós temos o porquinho. Olha que jogo de cores maravilhosos. E eu vou aproximar para vocês aqui o bordado, ó. Bordado com dois pontinhos cívicos. Como é que é o nome desses pontinhos, Silvia? É o ponto trás. O ponto atrás para fazer o cabinho, né? É. E o ponto aranha. E o ponto aranha. Olha só. O ponto aranha. Olha só que legal, né? Então, era isso, né, Silvia? O que mais nós temos para falar? O que mais, Silvia? Quais os recadinhos importantes? Primeiro, a gente volta hoje às 17 horas com o mesmo blá, blá, blá. Para a turminha da tarde. Isso. Eles devem conversar com a gente. Então, lembrando, gente. Quem está no Facebook e no YouTube, o link está na descrição do vídeo. Para quem está no Instagram, o link está na bio. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Só vale a gratuidade até terça-feira, às oito da manhã. Exatamente. Não vale depois nem choro, nem vela. Pode chamar as amigas, pedir para clicar no link, para as feiticeiras de plantão. Bora, 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 bora. Dita de ouro. Gente, quem já fez algum tipo de cadastro com a feitiços, no momento que colocar o seu nome e seu e-mail, já vai aparecer aquela página bonita com o botão para você baixar o PDF. Quem nunca fez nenhum tipo de cadastro com a feitiços, tá? Tem que ir lá no seu e-mail, depois de fazer o cadastro, tem que ir lá no seu e-mail, ou você vai ter recebido o e-mail da feitiços, onde você vai ter que confirmar se aquele e-mail é teu mesmo. Por que a gente faz isso, gente? Porque às vezes ali, digitam uma letra errada, digitam, e a gente não consegue contato com vocês. Então, quem nunca fez nenhum tipo de cadastro, tem que fazer a confirmação. Tem que se cadastrar. Fazer a confirmação. Tem que se cadastrar corretamente. Gente, eu quero ensinar vocês a ficarem ligadas no e-mail, a abrir os e-mails da feitiços de pano, a abrir os e-mails que a gente vai estar enviando toda semana para vocês, para que vocês possam ficar por dentro de todos os nossos lançamentos, de todas as promoções, né? Que nós vamos fazer aquele negócio também, Silvia, daquele... Nós vamos fazer o presentinho relâmpago também, né, mais para frente, só para quem abre e-mail. Ah, e daí eu quero ver, quero ver se você vai ganhar também. Ela quer saber quando que vai ser a aula, Mara, para nós finalizarmos. Ah, sim. Então, vamos finalizar aqui. Nós temos aqui a nossa querida fantochinha. Para você que já adquiriu aí o seu projeto, eu quero que você prepare os seus moldes de maneira caprichada, porque nós fizemos um desenho e um acabamento muito especial em nosso novo designer 2022 para os nossos projetinhos. Então, eu quero que você imprima o seu projeto com capricho, com aquela técnica muito especial que a gente passou para você de como preparar os nossos moldes, né? É uma maneira econômica, é uma maneira que não dá erro e é a maneira mais prática, né, Silvia? E a nossa aula, a fantochinha, ela será feita em duas aulas. Então, nós vamos estar com você na terça-feira, no Feitiços com Maracolto, às 10h30 e na quinta-feira também, às 10h30. Então, a gente retorna nessa próxima terça, às 10h30, no mesmo Feitiços horário. Isso. Rosântula Figueroa, o link está na descrição desse vídeo, você vai clicar no link. Ai, o chapéu, a mulher que caiu. Esse link vai pedir para você colocar ali o seu e-mail e o seu nome, tá? E depois, embaixo, você tem que concordar, né, em receber os nossos e-mails e clicar em cadastrar-se. Nesse momento, se você não, né, se você nunca fez uma inscrição com o Feitiços, vai vir uma página te dando o passo a passo de como você tem que ir lá no seu e-mail e fazer a confirmação do e-mail, tá? Mas, na dúvida, sempre nos perguntem através do nosso WhatsApp, tá bom? Uhul, aniversário da Ilé, no dia 18 de fevereiro. Oba! Olha lá, começou a dar confusão, qualquer coisa. Olha o WhatsApp ali, que a Silvia vai te ajudar. Gente, me manda o WhatsApp, que se você se removeu por algum motivo, você vai ter que fazer essa dupla confirmação lá do seu e-mail. De novo, de novo. Vai ter que fazer tudo de novo. Então, assim, ó, entre em contato na dúvida comigo que eu vou responder todos vocês, tá bom? Às 17 e estamos em conta. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, então, nós vamos voltar hoje, às 17 horas, pra vocês convidarem as amigas, pra vocês chamarem as amigas para nós. Uau, aniversário da Ilé no dia 25 de fevereiro, na sexta-feira de carnaval. Mas a gente já pode fazer uma festa, né, ali, colocar a Alie no aniversário da Alie também, né? Que bom, Edna, a gente é que fica feliz de estar de volta. Uhul! Beijos, beijos! Beijos e feitiços. E corre lá pra garantir o seu projetinho. Beijos, beijos! Uhul!